Legal pessoal, hoje a participação aqui do nosso treino A Jennifer, a Jennifer e também a Dani Então pessoal, hoje o treino com o objetivo de perder calorias É um minutinho, vamos fazer quatro exercícios Começando aqui na bicicleta, um minuto, vamos lá E a participação da Jennifer e da Dani As duas que são focadas Estamos aqui no estúdio da Corvus Academia Estúdio de treinamento funcional Um abraço para os nossos amigos O Ridd, o Sal, a Dani O pessoal do treinamento funcional Ó, vou ficar mais rápido, vou ficar mais rápido Adiante Isso Vamos lá Um minuto Descreto meu senhor, descreto Pronto, parou, parou Isso Vai lá, um, dois, três e... Vai lá, Dani Isso Voltou, Dani Vai lá, gente Estamos aqui no estúdio da Corvus Academia Sempre inovando, trazendo novidades Um abraço para a equipe da Corvus Do treinamento funcional O Ridd O Sal, que são grandes profissionais Estou aí sempre atentamente Para atender os amigos clientes Pronto, pronto, parou 20 segundos de descanso Vai lá, troca o exercício Vai lá, 20 segundos de descanso A Dani já está suada já Até adiante Objetivo, chegar a dois mil e dezessete Isso Ah, isso E aí, Dani Chama o pessoal Convido o pessoal a treinar também Agora eu vim treinar Isso aí, vai lá Reparou Um, dois, três e... Já Isso Vamos lá Vamos lá, Dani Aí, garotas Vamos lá Gente, pode voltar Tá na escada de equipe da Tá, gente Aí, volta Não, de frente Isso Carabane Parou 20 segundos de descanso Prepara para a prancha Tá E usar com a prancha Prepara Vamos lá Fazer uma prancha Parado Olha lá Preparou Já Vamos lá E aí Jerms Jerms Ajeita mais Desce uma bombom Isso Olha lá 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos Aí, galera Treinamento para perder calorias O pessoal Comenta muito Treinamento funcional Treino HIIT São treinos realmente Para perder calorias Para quem quer definir Quem quer Chegar O carnaval Aí, tá bom Valeu, meninas Valeu Dani, tá suada Faz tempo Olha só Tô realmente Perca do dia Jerms 2017 Quer chegar Com novidade Com subir na balança Faça um topo Opa Bora treinar Tchau 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 Tchau